Tchá 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 t Tá passando mal Tá direito, tá direito, tá direito Só não engajar tudo Afim de conquistar o seu amor E ficar assim juntinho com você Vá na treta do Martins, vai na treta do Martins Tudo é Jota e o Jota-ELa Mati, 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 mati Mati, 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 mati Obandinho tá abelido Masi, masi, masi Vai lá, Scholars would you say Masi, masi, masi Masi, buti Eu engines conquistar o seu amor E ficar assim juntinho com você Tá treta do pesadelo, tá treta do J.J., tá treta do Matarrinha Tá na treta do 2B, tá na treta do G.B., tá treta do Batoré Tá treta do Babelim, tá treta do Babelim Tá treta do Babelim, tá treta do Babelim Ai, ai meu Deus, por que eu tô assim? Acho que eu provei a balinha do Martins Ai meu Deus, por que eu tô assim? Acho que eu provei a balinha do Martins Tá treta do Babelim, tá treta do Babelim E os dois eram entrasados A onda bateu geral, ficou de chocolate Mas que onda é essa, que onda da moral? A balinha do Martins, tá sensacional Ai meu Deus, por que eu tô assim? Acho que eu provei a balinha do Martins Eu vou no clima da balinha, já tô doida pra sentar Sentar E quando eu empinar a bunda pode começar a sarrar Sarrar Vou passar, vou passar, tua xereca no cacete Vou passar, vou passar, tua xereca no cacete Ai meu Deus, por que eu tô assim? Acho que eu provei a balinha do Martins Ai meu Deus, por que eu tô assim? Acho que eu provei a balinha do Martins Tava eu e o L.C. e o 2R entrasado A onda bateu geral, ficou descontrolado Mas que onda é essa? Que onda da moral? A balinha do Martins, tá sensacional Ai meu Deus, por que eu tô assim? Acho que acho que acho que acho que acho que... Mas é o fogo da sou queira Sai a andar comprometida Trampa do Martins Visaliza que é mídia Lá não presta mesmo, só se envolve quem quiser Uns chamam de brabo, outros de rei das mulheres Cheique, chefe, cafajeste, vulgo pra nós é um dilema Só não vem chamar de divo, pra não arrumar problema Elice mandou avisar que divo é pra viadinho Aqui no Martins, esse é o bonde dos ídolos DJ, Elice, visualiza que é mídia Fiqui Laerte com minha mãe, depois a filha Mano, boladão, visualiza que é mídia Esse aí é mais lindo, eu tô Ensino pro Celice, tá papo novo, essa novidade Fiqui Laerte com minha mãe, depois a filha Mano, cabelinho, visualiza que é mídia Mano, tatorê, visualiza que é mídia Mano, menopão, visualiza que é mídia Foco de sorreira, só não dá comprometida O meu mano, mico, visualiza que é mídia Tropa do Martins, visualiza que é mídia Veja em São Gonçalo, ou em Niterói Falou que é do Martins, a mulher pede pra nós As mina pede pra nós, só cachorrada Pede pra não jogar dentro, implora pra jogar na cara As mina pede pra nós, só cachorrada Pede pra não jogar dentro, implora pra jogar na cara Nós é o foco da solteira, sonho da comprometida Tropa do Martins, visualiza que é mídia DJ L.C. Mas aqueles que eles feitou Que eles que eles feitou Suva, chuva, chega em casa Dizendo que foi o açuque E o DJ L.C., arrancou o seu capu E o formigão gozou na cara O mico gozou na boca O bator é chamou de vacio da balinha de cachorro Porta de chupão, vescoço pra confirmar sucessagem E pra sua mãe saber quem é você De verdade E pras suas amigas quando vê se te vão tá Tem quatorze, vai mamar Se tem quarentinha eu traço Mas é o açu Mas é o açu Mas é o verdadeiro de caçador e de capaço Mas é o açu Relíquia é o açu MF é o açu Boladão é o açu O GB é o açu Mas é o verdadeiro de caçador e de capaço Não precisa ficar com pena, porque eu não sou mais moça que no baile do mar Ai caralho, mete, espete, espete essa piroca Ai caralho, mete, espete, espete essa piroca Boilei, boilei, dona de balinha que tudo aconteceu C-C-C-Caralho, ele sei que me comer Oi, novinho do Taqueirando, então vou arrojar pra treta Tô muito assanhado, aí vai rolar, brinca C-Caralhe, o LC me arrebenta METE CHO! He he he! Caraca, cararai , o e tem que evoluir Ela é muito sapeca Ela é muito safada A moça não sabe parar de atrasar Ela é muito sapeca Ela é muito safada A moça não sabe parar de atrasar Eu tô cheia de pensão Eu sou o cheiro de decisão Doida pra tomar sacode Pra mim e te tomar Vem me fode Vem me fode Oi me fode, me fode, vem Me fode, me fode, vem Me fode, me fode Oi me fode, me fode, vem Me fode, me fode, vem Me fode, me fode Boi, dois, dois, onda de balinha Que tudo aconteceu Vem as safadinhas E também as caixas E também as caixas E também as caixas Vem a fila em piranga Eu sou o que eu estou Vem passar, vem passar minha Tcheka no teu casamento Vem passar, vem passar minha Tcheka no teu casamento Toca na, toca na, toca na treta Asga na, asga na, asga na treta Lolo, moinho, fogo, no busco, no busco, no busco, no busco, no busco Pileira que tu não quer me Então, acho que eu ele não Aqui no baile do Martins, vai começar a tal da putaria Vai começar a tal da putaria Vem fuder, vem fuder 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 Tch exceedinho e de R.L.C de direonça Tch pessoa Tch 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 Mãos Carra A novinha é toda meiga, a novinha é toda meiga Por jantar com a piroca, começou a se estrelar Vou levar ela para o Zé, ô cudeiro Tudo que sai velho, sai mate dele Segura, mané O dia de semana é tenso pra dormir com essas besteiras Pega o risão, fim de semana é safadeira Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Deixa ela pensar que o L.C. é bobinho Deixa ela pensar que o L.C. é bobinho Já queắtá o L.Cela que Já queắtá o L.Ca Já queắtá o L.Ca L.nyela que L.Ca Dá ele pão ae, sac ela Tadá, Xa Tadá, Xa Até江 Bá É o bicho DJ LC Terror de São Manzalo, literói Aquele bico só balão Então vem pro machismo Vem pra sacanagem Avisa pra mamãe que hoje tu vai chegar mais tarde Então vem pra treta Vem pra sacanagem Avisa pra mamãe que hoje tu vai chegar mais tarde Depois do colégio Vem no sapatinho Se tudo der certo Hoje eu como teu cozinho Se tudo der certo Hoje eu como teu cozinho Depois do colégio Vem no sapatinho Se tudo der certo Lc come teu cozinho Vou conversar com o dedinho No grelinho da novinha Quando ela tiver molhada Eu vou tacar o pau na tchequinha Eu te falo, eu tô na acredita Eu te falo, eu tô na acredita Esse é o DJ LC Que hoje eu vou te botar pica Ah, tá ligado? Ele vai te botar Vai te botar Ele vai te botar Ele vai te botar Ele vai te botar Só te levar pro ver Quando ver você não escapa Só te levar pro ver Quando ver você não escapa Eu prometo, Martins Escuta o que eu vou dizer Vem da tua buceta Pro DJ LC Então vem pro Martins Vem pra sacanagem Avisa pra mamãe Que hoje tu vai chegar mais tarde Então vem pro Martins Vem pra sacanagem Avisa pra mamãe Que hoje tu vai chegar mais tarde Então vem pro Martins Vem pra sacanagem Avisa pra mamãe Que hoje tu vai chegar mais tarde Então vem pra treta Vem pra sacanagem Avisa pra mamãe Que hoje tu vai chegar mais tarde Depois do colégio Vem no sapatinho Se tudo der certo Hoje eu como teu cozenho Se tudo der certo Hoje eu como teu cozenho Depois do colégio Vem no sapatinho Se tudo der certo Vou começar com o dedinho No grelhinho da novinha Quando ela tiver molhada Eu vou tacar o pau Né? Eu te falo 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 Esse é o DJ LC Que hoje eu vou te botar Brasil Tá ligado? Ele vai te botar Ele vai te botar Ele vai te botar Ele vai te botar Só te levar comigo Já no tempo Você vai escapar Só te levar comigo Já no tempo Você vai escapar Eu prometo, Martins Escuta o que eu vou dizer Vem da tua buceta Pro DJ LC Então vem pro Martins Vem pra ser canais Avisa pra mamãe Que hoje tu vai chegar mais tarde Então vem pro Martins Vem pra ser canais Avisa pra mamãe Que hoje tu vai chegar mais tarde E aí Eu te falo O que é o DJ? Eu te falo 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 O que é o DJ? O que é o DJ? O que é o DJ?